As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Academia Power Fitness apresenta novidades nas atividades esportivas. Nesta semana, iniciaram as aulas de boxe com o professor César Prado. Tenho trabalhado muito com projeto social na periferia de Porto Alegre, também na sede da federação do Brasilense Curgilino. Mas o meu foco é mais a questão de trazer o atleta para a disciplina da arte marcial também. O boxe não é arte marcial, é uma luta de contato. Mas a modalidade olímpica, o boxe olímpico, que é o que eu vou dar aqui, ele difere um pouco do boxe profissional, né? Porque ele visa mais a proteção do atleta, a integridade física do atleta, do praticante. E também ele vai ter várias oportunidades dentro dessa modalidade. De competições, de bolsa atleta, também hoje já é uma realidade a bolsa atleta. E os atletas se destacarem, né? E é aquele que também pode pegar o boxe como uma filosofia de vida também, né? Qualidade de vida, é isso que é o foco também, né? Eu posso passar a técnica, a coragem, eles já vêm com ela. A academia ainda oferece outras atividades. Hoje a gente está com as atividades de boxe, capoeira com ênfase para MMA, taekwondo, muay thai, grupo de dança power fitness, que é um variado dos tipos de danças, tem vários tipos, balé adulto e infantil e dança do vento. E o taekwondo, né? Que inclusive no final de semana nós estamos em um campeonato de taekwondo bem legal. Toda a arte vai ter, vai respeitar o limite do aluno. Então o aluno pode chegar aqui e fazer uma aula experimental sem compromisso no boxe, na capoeira, no muay thai, no taekwondo. Então assim, ó, nas danças, porque nem sempre a gente vai saber o que que... Ah, eu ouvi falar que existe um boxe e eu vou fazer. Ou um muay thai. Então a pessoa tem que fazer e se sentir bem naquela arte e querer fazer, querer seguir fazendo. Até porque se a pessoa começar a fazer uma coisa que não gosta, ela vai fazer e vai sair. Não vai ficar muito tempo. O ideal é fazer uma aula experimental sem compromisso. A Academia Power Fitness fica na Avenida Cisbrasil, número 440, em frente à agência do Cicred. A Academia Power Legenda por Sônia Ruberti